Meu nome é Evelyn, sou de Porto Alegre, Brasil. Trabalho com tecnologia há mais ou menos 19 anos, já trabalhei com muitas linguagens. Hoje em dia eu estou muito focado em Angular e Firebase. A maior dificuldade foi me incluir novamente no mercado de TI logo após a minha transição de gênero, no início da transição. Então as pessoas olhavam meu currículo, achavam que era muito bom para a vaga, mas quando me conheciam, quando viam que era uma mulher trans, a vaga já não existia mais. Então pessoas, amigas, me ajudaram muito nesse momento que eu tive muita dificuldade. Eu tive pessoas que acreditaram em mim. Bom, trabalho com Firebase, eu acho que vai fazer uns 5 anos. Eu criei um aplicativo, na realidade um website, onde eu consegui colocar todos os recursos Firebase. Por que eu fiz isso? Para ajudar as pessoas a entender como é que o Firebase funciona em conjunto, com todos os recursos deles num lugar só. Fico muito feliz quando alguém vem falar comigo e diz que aprendeu o Firebase comigo, que conseguiu implementar algo em seu trabalho com o Firebase. Isso realmente para mim não tem preço. Então eu vejo que o que eu tento fazer é sempre trazer pessoas para TI, porque acredito que a TI pode dar uma vida melhor para as pessoas. Principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas não estão tendo uma vida tão boa quanto elas deveriam ter, quanto elas mereceriam ter. Eu comecei a fazer várias publicações, artigos e vídeos sobre o Firebase. Algumas pessoas começaram a ler e replicar na internet e eu acho que isso chamou a atenção do pessoal do Google, do Google DevRel. Vieram falar comigo e me convidaram para ser GDE. Bom, na realidade o que eu gosto de ser é a oportunidade de mostrar para as pessoas que uma mulher trans pode ser uma GDE. Pode participar de um grande programa como o que o Google oferece. Tanto que muitas mulheres se interessaram pelo programa logo depois que eu entrei. E isso para mim é muito gratificante. Eu acho que se é para dar o nome de desafio seria esse, a gente conseguir fazer com que as pessoas trans, elas se sentem como pessoas, como cidadãs e consigam de fato participar da sociedade, tendo um bom emprego, uma boa carreira para se desenvolver. O que eu gostaria é que a diversidade deixasse de ser algo diferente e principalmente na área de tecnologia. Que a gente não precise mais ter eventos focados em mulheres, ter eventos focados em determinadas pessoas. Então acredito que a diversidade tenha que começar a ser tão plural que a gente acabe nem falando mais a palavra diversidade. Não ser só pessoas. Nunca desistam de seus sonhos e fazer com que essa tua vida melhor ajude outras pessoas. Meu nome é Evelyn Mendes de Porto Alegre, sul do Brasil e eu sou uma Google Developer Expert. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.